Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas maquiagens baratinhas dos Estados Unidos que eu recomendo pra vocês, tá? Eu tô pensando em fazer aqui no canal vídeos sobre isso, só sobre isso. Coisas baratinhas que eu recomendo a você comprar dos Estados Unidos, tá? Tipo, às vezes você vai vir aqui viajar, passear pra cá, ou você vai ter alguma pessoa, amigo, parente que vai vir pra cá. Coisas que você pode encomendar sem você ter que tirar muito dinheiro do bolso, tá? Mesmo com dólar alto do jeito que tá, né? Quase 4, tá? 3,26 mais ou menos. Depende do dia. E você pode encomendar porque você vai gostar da qualidade. Então, são várias coisinhas que eu vou mostrar. Hoje o vídeo eu vou mostrar mais maquiagens, tá? Mas eu tô pensando em fazer vídeos de tudo. Roupas, bolsas, coisas baratinhas dos Estados Unidos que eu recomendo você comprar. Então, vamos lá? Pra começar, vamos começar com pele, né, gente? Eu comprei uma base que tá as youtubers todas falando dessa base. Todas estão falando, assim, que é muito boa, que é uma base muito barata. Elas vieram aqui, compraram e estão, assim, e são maquiadoras profissionais do Brasil falando dessa base. Eu confesso que quando eu vi ela na farmácia, eu não dei nada pra ela. Eu, tipo assim, falei, não vou nem comprar, porque deve ser ruim pra caramba. Porque é muito baratinha. Só que depois eu fui analisar, ela não é tão mais baratinha do que as da Maybelline, por exemplo. Então, eu falei, não, né? Mas eu não comprei. E quando eu vi uma maquiadora profissional de Brasília falando no canal dela sobre essa base, que é muito boa, que ela recomenda, que ela tá usando muito. Inclusive, ela colocou essa base na penteadeira cápsula dela. Eu falei, gente, eu preciso comprar pra testar, sabe? É tudo isso mesmo. Ela é uma base, gente, que ela não promete nada, assim, de rejuvenescedor, de proteção de pele, nada. Então, você tem que colocar um primer antes, você tem que colocar um protetor solar antes, hidratante, antirruga, tudo antes, né? Preparar a palha bem pra receber a base. Só que a cobertura dela é uma cobertura boa. Hoje eu tô com ela, olha. Eu comprei essa cor aqui, ó, beige doré. Essa cor, não tá focando muito, mas dá pra vocês verem. É da Wet n Wild, tá? Essa base, gente, ela tem fotos, focos. Então, assim, ela fotografa muito bem pra quem tá querendo tirar tanto foto quanto filmar. Então, eu tô gostando dela vendo na câmera aqui. Então, eu falei, vou precisar comprar, gente. Eu paguei 5 dólares em cada uma. Vai variar de acordo com a loja que você for. Se você for no Walmart ou na Target, você vai pagar nesse preço. Se você for na CVS ou no All Greens, que são farmácias, você vai pagar por volta de 6 e pouco, 7 e pouco, tá? Depende da farmácia que você for. Eu comprei na CVS, na farmácia, que era mais caro, 6 e pouco, mas tava na promoção. Comprei numa segunda, saía pela metade do preço. Então, acabou saindo por 10 dólares, 10 e pouquinho, as duas. Então, eu paguei 5 dólares em cada uma, praticamente. Super recomendo, gente. Achei muito legal. Ela tem algumas coisinhas, assim, que ajudam na questão de realmente fotografar, tá? Então, se você é maquiadora e, tipo, você quer fazer uma maquiagem pra tirar uma foto, pra casamento, alguma coisa assim, ah, eu vou ser uma convidada de casamento, eu vou ser madrinha. Essa é uma base que eu indico você comprar, porque você vai te sair em fotos e não vai estourar nas fotos, gente. Amei. Olha como é que ela dá um acabamento legal. Super gostei. Aí, em pele, eu vou falar de corretivo. Um corretivo que eu tenho até fechadinho aqui, porque eu comprei dois na promoção também. Saiu a 7 dólares cada um, tá? Eu comprei na CVS, que é um preço, tava em promoção também. Comprou um, o outro saiu gratuitamente. A cor que eu comprei é o Light Pulley, não sei como é que fala, tá? É a 120. Ela é um tom mais amarelado, que minha pele é amarelada, então dá super certo. Ela vem com essa esponjinha que roda, eu já mostrei vídeo, deu aplicando a primeira vez pra ver como é que é, e eu super gostei. O vídeo tá aqui no canal, é só vocês darem procurada, eu testando pela primeira vez. Um monte de maquiadora e youtuber profissional fala muito bem desse corretivo. Ele é um corretivo que eu indico pra vocês comprarem, tá? Se vocês vierem aqui, ou se vocês tiverem alguém que vai vir aqui pra vocês encomendarem. Porque no Brasil, gente, é caro. Aqui é 7 dólares, mas pra mais ou pra menos, tá? Super vale a pena, gente, super vale a pena. Corretivo da Maybelline. Ainda em pele, todo mundo tá cansado de ver o pó que eu uso aqui, que é da Maybelline. Esse pó já foi comparado com o pó da MAC. Nunca usei o pó da MAC pra saber, mas eu já vi um youtuber falando que ele é muito parecido. O meu já tá até acabando furado. Esse aqui é a cor 100, translúcido, que eu trouxe pra vocês verem. Por quê? É uma cor... É um pó todo sujo, todo velho, gente, tá? Mas assim, não tá velho. Ele tá usado. Porque eu uso muito, então acaba rápido. Ele não dá cor, tá vendo? Ele é branquinho e ele não dá cor na pele. Então ele pode ser usado por qualquer tom de morena ou branquinha. Ele é aquele translúcido, tá? A caixinha dele é muito bonitinha. Esse pó você encontra pra na faixa de 7 dólares também. Um pouco pra mais, um pouco pra menos, dependendo de onde você for comprar. Ele vem com uma esponjinha. Tá um pouco suja, que eu já... Tem vezes que eu uso, tem vezes que eu não uso. E um espelho, tá? Então, a embalagem dele é super legal. É da linha Fit Me, da Maybelline. Recomendo vocês usarem esse pó também, gente, que é um dos mais baratos, que é muito bom. Tem um pouco os mais baratos, tem os mais caros, mas esse aqui é um que eu uso e recomendo. E eu sei falar que é bom, tá bom? Você pode comprar tanto da sua cor, quanto esse sem, que é o translúcido, que não dá cor. Agora vamos para lápis. Gente, esse aqui foi o achado do momento. A Ana comprou. E eu nunca tinha nem olhado pra ele. Ela comprou e falou que era muito pigmentado. Eu comprei também, tô até usando ele aqui, tô sempre usando ele na linha d'água. Muito macio, muito pigmentado. Tem todas as cores. Tem branco, azul, tem preto, tem esse marrom. Tem várias cores. Eu comprei o marrom, mas eu quero comprar outras cores depois. Ele também é da Wet n' Wild. Ele é muito grande. E eu... Olha só como ele é pigmentado, gente. Tá vendo? Muito macio, muito pigmentado. Ele é muito fácil, ó, de esfumar. E ele é muito macio. Então, assim, pra linha d'água, pra não machucar, ele é super legal. E o interessante dele é que ele é grandão, tá vendo? Eu já vi uns lápis na Kiko Milano pra comprar, gente, desse tamanzinho. Desse tamanho lápis novo. E ele era, tipo, uns 10 dólares quase. Não, não. 99 centavos de dólar. 99 centos, não sei como é que fala. É este lápis, deste tamanho, marrom. Super pigmentado. Recomendo vocês comprarem lápis dessa marca, gente, quando vocês vierem, tá? Batom, lápis. Maquiagem dessa marca, gente. Pode comprar que as youtubers estão pirando e realmente elas são muito boas. Máscara de cílios. L'Oreal Mangá, né? Minha preferida do momento, sempre. Dois anos que eu tô aqui na América e eu gosto muito dela. No Brasil também. Quando ela tem pra comprar, é o que alguém pega, compra daqui e vende aí. Então tá vendendo pra caro, tá? Eu já ouvi falar de gente vendendo por 50 reais. Gente, não comprem. Não comprem. A não ser que você não tenha mesmo como pedir alguém daqui pra comprar pra você. Alguém que tá em viagem. Porque aqui eu pago 3,99 na TJ Maxx nessa máscara de cílios. O preço normal dela é 8 dólares aproximadamente, dependendo da loja que você for comprar. 6 dólares e pouquinho, 8 dólares e pouquinho. É o mais caro que você vai pagar. Agora eu pago 3,99 na TJ Maxx, gente. Babem. Pra vocês verem, gente, que até nos Estados Unidos dá pra gente garimpar, né? A gente tem que andar e pesquisar. Olha, esse batom também é da Wet n Wild. Ele é um batom que eu uso muito. Tem várias cores desse batom. Você vê que é um batom grande, já tá bem usado e ele ainda tem muito batom. Ele é muito macio, pigmentado, tá? Eu tenho um vermelho dele que é super pigmentado. Essa cor aqui é 530D. Gente, esse batom, ele é rosa com brilho dourado leve. Olha que lindo esse batom. Tá vendo? Ele é muito macio, muito pigmentado, ele é hidratante e ele custou 99 centavos, tá? 99 centavos. Aí tem o imposto que a gente paga na hora que tá comprando, né? E aí fica o quê? Um dólar e pouquinho, um dólar e cinco, um dólar e dez, no máximo. Gente, pensa. Esse batom, muito bom, muito bom mesmo. Tem várias cores. Eu já comprei vermelho, super pigmentado. Já usei aqui no canal, já usei pra sair. Então, recomendo todas as maquiagens, gente, dessa marca. Wet and Wild. Acho que é assim que fala. Outro batom que eu tô gostando demais é o da Milani. Gente, batom da Milani é super, super recomendado pra vocês. Eu paguei 7 dólares nesse batom. Ele é um batom mate. Ele é super, super pigmentado. O cheiro dele é um cheiro de baunilha super gostoso. E ele, gente, é mate líquido. Olha que batom, gente. Vou passar aqui pra vocês verem. Eu tenho que ver, né? Porque a gente passa. Olha que batom lindo. Que cor linda. Tem várias cores, tá? 7 dólares. Eu tenho a mesma cor que eu comprei na Sephora por 14 dólares. Então, super vale a pena você investir em batons da Milani. Essa cor é a cor 11. Que é essa aqui, ó. E, gente, você passa. Não sai mais não, tá? O trem fica na boca. Recomendo também comprar o batom da Milani. Líquido, mate. Sem ser mate, gloss. Invista na Milani, gente. A marca Milani aqui nos Estados Unidos também é muito boa. Muito baratinha. E as youtubers maquiadoras também estão investindo nessa marca. Porque gostaram muito. Tem uma paleta de iluminadores que eu comprei no ano passado. Já tem muito tempo que eu comprei. Ela tá bem usadinha já. Gente, essa paleta, cada vez que eu vou usar aqui no canal, tem gente que me pergunta onde que eu comprei. Eu comprei na DJ Max. É questão de sorte. Chega lá e tem. Eu nunca mais achei dela lá, gente. Nunca mais mesmo. Então, assim, foi um achado. Se eu achar de novo, vou comprar pra dar de presente. Porque é uma paleta maravilhosa. Aqui, olha, veio um pincel que eu já joguei fora porque eu não gostei dele, né? Veio um espelho e tem esses tipos de iluminadores. Tem desde o claro aos mais amarelados. Eu uso todos, gente. Esse aqui já é um pouco mais bronze. E esse aqui, vamos poder dar uma. Então, olha, são iluminadores maravilhosos. Hoje, eu tô com esse amarelo, tá vendo? Tô com ele aqui. Eles são lindos, maravilhosos. Vem bastante iluminador. Bastante iluminador. E eu amei essa compra. Todo mundo que vê, fala, eu quero uma paleta dessa. Minha irmã falou que se eu achar dela, que ela quer também. Então, ela é super recomendada. Eu paguei uns R$6,99 dela, gente. Só que o preço normal dela é uns R$12 e pouco. Só que como eu compro na TJ Maxx, eu compro em promoção. Então, R$6,99 que eu paguei nessa paleta de iluminadores. E eu recomendo. Se vocês acharem alguma coisa relacionada a isso aqui, gente, nos Estados Unidos, vocês podem comprar. Muito boa, tá? Muito boa. Gente, antes de mostrar a última comprinha que eu recomendo vocês a fazer, que é baratinha aqui nos Estados Unidos e tem qualidade. Já deixe seu curtir nesse vídeo. E comente aqui se você gostou desse tipo de vídeo. Porque eu posso trazer vários vídeos com várias ideias de coisas baratas que vocês podem comprar aqui nos Estados Unidos. Que são boas. Porque às vezes a gente compra coisa barata e acaba arrependendo porque não é bom. Então, eu compro muita coisa barata. Então, eu posso estar falando com vocês. É bom ou não é bom? E tá recomendando o que eu comprei e gostei, tá? Então, eu posso fazer vídeos de roupas, de acessórios, de enfeites, de tudo, tudo. Perfume, tudo que eu comprei, que é baratinho, que eu encontrei em preço bom. Bolsas. Eu posso fazer vídeos pra vocês, tá? Posso colocar tudo misturado. Hoje o vídeo foi mais maquiagem, mas eu vou trazer mais misturadinho, tá? Não vou trazer só um tópico pra poder variar bastante. Porque tem homens que assistem também, né? Então, assim, tudo que eu vejo que é baratinho, eu tô querendo trazer pra vocês. Então, comenta aqui se vocês gostaram dessa dica, esses vídeos de dicas, pra eu poder continuar fazendo pra vocês, tá bom? Então, por último, gente, eu vou mostrar uma paleta. Essa eu comprei pra minha mãe. Ela vem 12 sombras. O preço dela é 12 dólares e 95 centavos. Ela é dessa marca aqui. Nunca tinha visto, gente. Mas quando eu vi, eu achei muito linda, muito linda. Ela também é de latinha. Eu acho muito linda esse acabamento de latinha. E eu não paguei 12 dólares e 95 centavos nela. Eu paguei 3 dólares e 99 centavos. Gente, 3,99, tá? Uma paleta desse tipo. Vou mostrar pra vocês. Também na TJ Maxx, né? Por isso que eu paguei esse preço. Aqui vem uma película, um plástico protegendo o espelho. Que aí minha mãe vai tirar quando ela ganhar, né? Ela tira. A princípio, eu pensei na minha mãe, né? Às vezes eu compro outras e dou porque eu quero dar umas maquiagens de presente pessoal do Brasil, tá? Então, não sei pra quem ainda. Nem quantas que eu vou levar. Mas eu comprei essa aqui. Aí, gente, tem aqui, olha, um pincel. Tá todo encapadinho com duas partes. E tem essa sombra, gente. São pigmentadas. São muito boas. Eu, é... Claro que eu não usei. Mas antes de comprar, eu, né? Faço assim, ó. De leve na loja. Olha. Super pigmentada, né? Então, tem várias cores. Tem cores mate. E tem cores cintilantes. Essa cor aqui tá super na moda, né? Então, assim, eu acho que minha mãe vai amar. Acho não, tenho certeza, gente. Essa paleta por 3 dólares 99 cents. Mesmo se tivesse 12,99. 12,95, que é o preço normal dela. Eu acho que super valeria a pena. Olha só. O dedo que eu passei. Vou mostrar pra vocês aqui na minha mão, olha. Olha. Pigmentada demais. Macia, tá? Ela é muito igual a Naked que eu tenho. Muito igual. E a Naked custa 55 dólares mais o imposto. Então, mais de 60 dólares. E essa aqui eu paguei 3,99. Gente. Gente. Pensa. Só não comprei mais, só tinha uma lá. Se tivesse mais, eu teria trazido mais. Mas eu tô sempre no TJ Maxx. Se eu ver mais promoções lá, mais paletinhas assim, novinhas, bonitinhas. Porque lá costuma ter umas paletas que estão quebradas, sabe? O pessoal que vai ver mexe, quebra. Então, a gente tem que abrir e olhar se tá tudo certinho. Mas, assim, se eu achar dessa e dessa mais, lá eu vou comprar mais. Porque são ótimas e eu quero dar presente. Porque tudo que é bom a gente tem que dar presente, né, gente? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscrevam no canal. E deixem aqui, gente, falando se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem mais dicas de coisas baratas pra comprar aqui nos Estados Unidos. Pra você pedir alguém pra eu comprar pra você. Ou simplesmente pra saber os preços das coisas aqui. Se são boas, se não são, né? E é isso. Vou fazer muito mais vídeo pra vocês sobre isso. Porque tudo que eu compro é baratinho. Vocês sabem aqui no canal. Se eu comprei, é porque eu paguei preço bom, né? E é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.